E aí, gente, como eu falei anteriormente, nessa aula nós vamos falar dos órgãos no sentido gustação e audição. Como eu falei anteriormente, é um conteúdo muito extenso, por isso a divisão em duas aulas. Então, vamos lá. Gustação, tato, audição, olfato e visão são os nossos cinco sentidos. E através desses sentidos é que o sistema nervoso se comunica com o ambiente ao nosso redor. Através da gustação, do tato, audição, olfato, visão, nós conseguimos interagir com o ambiente à nossa volta. Então, para isso, a gente precisa hoje entender como funciona cada um desses sentidos. Vamos começar com o paladar. O paladar é um dos prazeres da vida. Comer é um dos prazeres da vida. E por isso, nós vamos começar com ele. O paladar é o sentido que nos permite sentir os sabores dos alimentos, sabores das substâncias. A língua é o órgão responsável pela detecção desses sabores. Apesar da língua ser um órgão muscular, ela é repleta em sua superfície de botões, chamados de botões gustativos. São esses botõezinhos aqui. Além dos botões gustativos, nós vamos ter uma série de papilas gustativas e papilas filiformes e fulgiformes, que ajudam a espalhar o alimento ao longo da superfície da língua. Ah, mas como assim, professor? A língua nada mais é do que uma estrutura repleta de neurônios adaptados, chamados de botões gustativos ou papilas gustativas, que, ao alimento se dissolver na saliva, ele penetra ali e, com isso, dispara um sinal, falando que você está ingerindo uma substância com este e este sabor. E, assim, você detecta aquele sabor. O sinal é mandado até o seu cérebro e lá ele processa essa informação. Como eu disse, essas estruturas, as papilas gustativas ou botões gustativos, são o quê? Estruturas na superfície da língua. Para que servem essas papilas? Se você observar, ela vai ter esse monte de reentrância. O alimento, ao ser mastigado, muito bem mastigado, ele se mistura com a saliva. Ao se misturar com a saliva, o alimento vai adentrando por essas frestas e, uma vez adentrando nestas frestas, estimula os botões gustativos que estão na parte inferior das papilas. Isso vai fazer com que o sinal nervoso seja enviado ao seu cérebro e você possa identificar o sabor do alimento. Então, a gente tem três tipos principais de papilas. As papilas circunvaladas, as filiformes e as fundiformes. As circunvaladas estão localizadas na parte de trás da língua, formam um vale e possuem muitos botões gustativos, cheias de células capazes de auxiliar na identificação do sabor. As papilas filiformes são as mais recorrentes, tem formato de um fio de cabelo. Elas ajudam a meio que raspar o alimento. Tanto que, quando você está mastigando, e um pouco antes de deglutir, a gente pressiona a língua no céu da boca. Isso aumenta a aderência e a raspagem, sendo ajudada pela papila filiforme. As papilas fungiformes levam um design parecendo de um fungo, e por isso acabam recebendo o nome de fungiformes, ficam prioritariamente na parte da frente e são responsáveis por alguns tipos de sabores para poder fazer a identificação. Então, como é que é o mecanismo de gustação? Como é que é o mecanismo do paladar? Primeiro, para que o gosto de uma substância seja sentido, ela precisa ser dissolvida na saliva. Uma coisa que vocês precisam entender é que tanto a saliva quanto a gordura, de modo geral, vai aumentar o sabor da coisa. Por que uma coisa muito gordurosa tem um sabor tão bom? Porque, na verdade, essa gordura ajuda a espalhar as partículas do alimento na papila gustativa. As impressões gustativas são percebidas por células nervosas presentes nas papilas, que são os botões gustativos, na superfície da língua. As papilas contêm estruturas chamadas de botões gustativos com cerca de células quimiorreceptoras. A gente nasce com aproximadamente 10 mil desses botões gustativos. Por que a gente fala assim, nasce? Cara, uma coisa que vocês precisam entender é que à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos matando esses neurônios. Ah, mas como assim? É um café quente que queima a língua, é uma sopa quente que queima a língua, é um salgado com catupiry, que quando você morre, o catupiry está em brasa. Então, o que acontece? À medida que você vai queimando esses botões gustativos, cada vez menos botões ficam presentes na língua, menos sabor você sente. Por isso, uma criança, por exemplo, vai comer um giló, o giló para ela é um amargo fora de constação. Para um adulto, o giló até às vezes já tem um sabor extremamente maravilhoso. Por quê? Porque os botões gustativos que antes ele tinha, hoje ele não tem mais. Ele precisa de algum alimento, até com um gosto mais forte, para estimular a papila gustativa da pessoa. Então, são eles que vão capturar o estímulo, transformando em impulso nervoso. Envia para o cérebro, e o cérebro transforma essa informação em um sinal de prazer. Ah, beleza, estou comendo. Ah, que bom isso aqui. E ele vai interpretar qual que é o alimento que você está comendo. Alguns alimentos, eles têm junções de moléculas, e essas junções de moléculas criam o sabor específico daquele alimento. Às vezes você pega, por exemplo, creme de leite, molho de tomate, e carne. Cada um vai ter o seu gosto separadamente. Os três juntos, com mais alguns temperos, têm o gosto de estrogonofe. Então, você, assim, uma coisa, um tipo de alimento separado, na verdade, ele vai juntar as moléculas para dar um sabor específico para determinada substância. Por muito tempo, acreditou que existiam papilas linguais diferentes para cada tipo de sabor primário. Mas nos estudos recentes, eles mostram que, na verdade, não é bem assim. De modo geral, a língua como um todo consegue fazer a identificação das substâncias. Mas tem regiões mais propensas a identificar sabores do que outras. Por exemplo, você tem aqui, olha, a região de trás da língua é muito mais sensível ao amargo. Não quer dizer que as outras partes não possam detectar. O doce é mais detectado nessa parte. O salgado é mais nessa. O ácido aqui na lateral. E no meio tem o quinto sabor, que é o umami. Esse sabor umami, você consegue identificar ele em tomate muito maduro, em sais de... como o saúl aginomoto, que tem uma substância lá presente que dá o gosto do tal do umami. Então, cada local tem o seu... o seu estímulo mais detectável. Não quer dizer que os outros não os façam. Bom, você sabia? Substâncias que não provocam reação nenhuma na papila gustativa são chamadas de substâncias insípidas. Então, por exemplo, a água é considerada uma água, é considerada boa quando ela é insípida, que ela não vai deixar nenhum gosto na boca. O fumo, o cigarro, prejudica o paladar. O fumante tem papilas gustativas cheias de fumo, entre as valetas, ficam cheias de tabaco, e sua língua tem um fluxo de sangue menor. Por quê? Porque a nicotina vai fazer a contração do vaso sanguíneo em local, então eles têm uma detecção de sabores menor. Apesar de todas as diferenças, o doço é sempre reconhecido como algo bom, pois seu sabor nos remete a uma sensação primitiva do gosto adocicado do leite materno. Isso aí já é coisa que a gente tem que pesquisar para ver. O amargo, por outro lado, é sempre associado com uma coisa ruim, porque a grande maioria dos venenos é amarga. Nem sempre as coisas amargas são ruins. Eu adoro gilombo. Próximo sentido que nós vamos falar é a audição. Esse é um pouco mais cheio de detalhes. A audição, ela é um dos sentidos mais importantes que nós temos, porque ela não está ligada somente com o ouvir. Ela também está ligada com o nosso equilíbrio. Então, a gente vai falar de cada uma das partes. A nossa audição é formada pelo ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. São três partes empenhadas em promover o processo de audição. Então, o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. A onda sonora, ela se propaga e é capturada pelo pavilhão auricular. Cara, não é porque você tem um orelhão que você escuta melhor que o outro, não. Então, o que vai acontecer? O pavilhão auricular, ele capta a onda sonora, as curvas do pavilhão auricular têm a função de direcionar o som para o canal do ouvido. Então, à medida que esse som vai se propagando dentro do canal auditivo, ele vai bater na membrana timpânica ou tímpano. No momento em que ele bater na membrana timpânica, os ossículos vão vibrar, o som é enviado para dentro do ouvido interno e processado aqui dentro da cóclea. Assim que ele é processado dentro da cóclea, ele manda um sinal para esse nervo aqui, chamado de nervo vestíbulo coclear que manda direto para o seu cérebro que vai processar aquela informação e vai associar aquilo a um som. E só esqueci que, perdão, dos canais semicirculares que vão propiciar o equilíbrio. São esses aqui. Depois a gente vai agora falar de cada uma das partes. A gente não precisa ficar preocupado. Então, bora lá. Como eu falei, o som é conduzido pelo canal auditivo que é o 1. Olha o som chegando, vibrando. a membrana timpânica. No momento em que vibra a membrana timpânica, essa membrana timpânica está presa a três ossículos. O ossículo chamado de martelo, o bigorna e o estribo, que são esses daqui. Então, o que vai acontecer? A membrana timpânica vibra, vibra cada um dos ossos diferentes. Esses ossos vibram uma membrana chamada de membrana coclear e ela vibra o líquido que está aqui dentro. Ao vibrar o líquido que está aqui dentro, o líquido todo vibra, de modo geral, o líquido vai ficar vibrando. Os cílios que tem dentro da cóclea, que é esse canal circular aqui, olha, eles balançam de acordo com a onda sonora que está vibrando na água. Essas ondas sonoras vibrando na água são detectadas nos sinais e os neurônios presentes nesses cílios encaminham o sinal para o seu cérebro através do chamado nervo auditivo ou nervo auditivo coclear, o vestíbulo coclear. Aqui, a gente mostra mais aproximadamente, mais próximo o tímpano, o ossículo chamado de martelo, o ossículo chamado de bigorna e o estribo e a chamada janela oval onde tem a membrana coclear. O que acontece? Quando o tímpano vibra, vibra um martelo que vibra a bigorna que vibra o estribo. Pelo amor de Jesus, esses troços não estão soltos lá dentro não, gente. Então, por favor, essas estruturas aqui, gente, não estão soltas aqui não. Estão todas muito bem presas por tendões que vão manter as estruturas no lugar. Ok? Então, como eu expliquei para vocês, ouvido externo, pavilhão auditivo, tuba e tímpano. Todos eles fazem parte do ouvido externo. O ouvido médio, você pega toda a parte dos ossículos e a tuba auditiva. Depois eu vou explicar. Essa tuba auditiva, ela também pode ser conhecida como trompa de eustáquio. Ela está ligada direto aqui na garganta. Ela ajuda a aliviar a pressão do ouvido. Então, você tem aqui os três ossículos, martelo, bigorna e o estribo. O ouvido interno, ele vai ser formado pela cóclea, que é essa estrutura, e pelos canais semicirculares e pelo nervo auditivo. Vamos prestar atenção aqui nesse vídeo. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, olha lá. A onda sonora adentra o ouvido, passa pela tuba auditiva e vai vibrar ali, a nossa membrana timpânica vibrando. Olha lá, ela vibrando. À medida que a membrana timpânica vai vibrando, olha lá, ela vibra os três ossículos. Ela vai vibrar o martelo, o martelo, por sua vez, que está interligado à bigorna, que por sua vez está interligado ao estribo, que vai vibrar a membrana coclear, que vai vibrar o líquido dentro da estrutura. Então, o martelo vibrou, bigorna vibrou, o estribo vibrou e o sinal é conduzido para dentro do ouvido interno. Então, esse é o ouvido médio vibrando e o sinal é conduzido para dentro do ouvido interno. Aqui dentro o sinal vai chegar lá agora. Então, olha só. À medida que ele vai vibrando, aqui dentro é repleto de um líquido. Esse líquido vai vibrar também. À medida que esse líquido vai vibrando, aqui dentro você tem uma série de células neuronais, é atapetado com essas células neuronais, o líquido vibra, a membrana como um todo vibra, os sinais são transformados em impulsos de ondas, eles são transformados em impulsos elétricos por neurônios adaptados e mandam esse sinal para o seu cérebro que vai processar aquilo como sendo um som. Ok? Beleza. Então, ok até aqui? Beleza? Então, tá. Como eu tinha explicado para vocês, a tuba auditiva, ou trompa de eustáquio, ela é uma estrutura extremamente importante para compensar o que a gente chama de pressão auditiva. O que que acontece? Quando a gente está subindo uma montanha, muitas vezes, você está lá de carro, está subindo a serra, vai para o alto de uma montanha, o ouvido tampa. Por que o ouvido tampa? À medida que a gente vai subindo uma montanha, a pressão do ar lá em cima é menor do que embaixo. Como a pressão do ar lá em cima é menor do que aqui embaixo e a gente estava indo tranquilo dentro de um carro, a gente estava respirando, então o nosso ouvido estava acostumado com uma pressão maior. Quando a gente sobe, essa pressão diminui. Ou seja, a pressão dentro da gente é maior do que do lado de fora. então o ouvido faz assim, a membrana timpânica, dá licença que eu vou abrir meu quadro branco, vou abrir aqui nosso quadro branco, aqui, nós vamos colocar aqui como sendo ouvido externo, e aqui o ouvido médio. Ok? O ouvido médio. Aí o que acontece? No primeiro momento, nós estamos todos aqui acostumados com o nosso ambiente, nossa membrana timpânica está aqui vibrando, mandando sinais para os ossículos que estão aqui, todo aquele show que eu mostrei ali agora. Você sobe a serra, vamos subir a serra, vamos subir na montanha, de carro, não sei o que. Quando a gente está subindo, à medida que nós vamos subindo, a pressão do ar lá em cima é menor do que aqui embaixo. Ou seja, o nosso ouvido está acostumado com a pressão mais alta. Nesse momento, a pressão aqui vai subir, nesse momento, a pressão aqui vai subir, e a pressão do lado de fora está menor. O que acontece com o tímpano? Ele faz isso aqui, puf! ele estufa para cá, porque a pressão da parte interna é maior do que a da parte externa. Aí, o que acontece? Vamos voltar aqui ao nosso PowerPoint. a tuba auditiva está ligada com a garganta. Aí, se você engole um pouco de saliva, um pouco junto, vai engolir ar, ou mastiga um chiclete, o que vai acontecer com a membrana timpânica? No momento que você está mastigando um chiclete, a tuba que está localizada, vou botar uma tuba aqui, vou botar a tuba auditiva aqui, fica assim a membrana timpânica. Isso, vem cá. A tuba que está aqui, vamos fazer ela ter um canal de abertura aqui, pronto, a tuba aí, pronto. O ar agora, à medida que você está mascando o chiclete, vai saindo, vai saindo, vai saindo, e nesse momento a pressão externa e a pressão interna novamente se igualam. No momento em que a pressão interna e a pressão externa novamente se igualam, o que acontece com o tímpano? Ele volta ao seu formato original. Olha, pega a cor. Pintou tudo de preto, volta, era branco. Era branco? Ó, pronto. Aí ele volta ao seu formato original, belo e lindo. Paf, tá lá, normalzinho de tudo. Vamos para a praia, todo mundo para a praia, não podemos ir por causa do coronavírus, mas vamos fingir que nós estamos indo. No momento que nós estamos indo para a praia, o que vai acontecer agora? Tira a membrana timpânica, vamos pensar que ela não está aqui ainda. A pressão é maior do lado de fora do que do nosso lado de dentro. Ah, por que, professor? Vamos lá. Na beira-mar, nós vamos estar ao nível do mar. Então, a coluna de ar é maior. Então, o que vai acontecer? A parte externa vai estar com uma pressão maior do que a nossa parte interna, à medida que nós estamos indo para a praia. O que acontece com o ouvido agora? A membrana timpânica, ao invés de dilatar para fora, ela dilata assim, para dentro. Aí o ouvido está com a tampada. Como que nós podemos resolver esse problema? Da mesma forma, mastigando o chiclete, bebendo água, engolindo saliva. A tuba auditiva aqui, qual é a função dela? É igualar as pressões do ouvido externo e do ouvido médio. O ouvido externo está ligado com o ambiente, então ele precisa fazer com que o ouvido médio entenda que nós mudamos de ambiente. Quando igualar as pressões, igualou a pressão, a membrana timpânica volta para o seu formato original, a membrana timpânica volta para o seu formato original, e o que acontece com as pressões? A pressão externa e a pressão do ouvido médio se igualam. A membrana volta à sua posição normal. Então, a membrana, a trompa de Ostach tem essa função. Ela igualar o ar, a pressão que está no canal auditivo, que está ligado ao ouvido externo, com a pressão do ar do ouvido médio. Beleza? Tranquilo, então. Canais semicirculares agora. Bom, nós seres humanos, nós temos um mecanismo que nos ajuda a perceber o nosso equilíbrio. como assim? Nós vimos nas aulas passadas que dentro do sistema nervoso central, o cerebelo vai perceber e auxiliar nosso equilíbrio e postura. Mas ele precisa de ter um nível, um mecanismo de nível para perceber e interpretar esse ambiente. Qual é esse mecanismo? Parece um nível. É, são os canais semicirculares. Antigamente, eles eram chamados de labirintos, porque eles dão um monte de volta. Aqui, olha, você tem o canal anterior, o canal horizontal e o canal posterior. Então, esses canais, eles são chamados de labirintos. Dentro desse labirinto tem uma série de líquidos. Esse líquido que está lá dentro, ele movimenta para um lado e para o outro. À medida que você movimenta, por exemplo, o canal anterior, ele vai perceber se a gente está indo para frente ou para trás. Porque ao mexer o líquido assim, olha, você consegue identificar, porque lá dentro tem um monte de cílios que vão identificar para que lado que você está indo. Cada um desses canais, eles vão analisar um lado para que você está virando, movimentando o corpo. Vou mostrar um vídeo que vai ficar mais claro. Presta atenção aqui. Olha só, você tem aqui os canais semicirculares, como eu já falei. Esses canais, aqui você tem a estrutura da cóclea, que é do ouvido interno, canal semicircular, deixa eu abaixar, pausar, canal semicircular lateral, o semicircular posterior e o superior. São os três canais. O que acontece? Cada um deles tem uma função. Por exemplo, o que vai acontecer? Olha só o líquido mexendo. Como aqui dentro vai estar repleto de células ciliadas, à medida que o líquido está mexendo, você consegue perceber o movimento da cabeça pela inclinação. Esse sinal é mandado para o seu cérebro e o seu corpo sabe que você está mudando a posição. O outro, o superior, ele serve para esse tipo de movimento. Então, ele consegue detectar se você está deitado, se você está em pé, se você está inclinado para frente, tudo isso pelo movimento do líquido dentro do canal. E o transversal, ele vai fazer o quê? Lateralidade. Ele consegue perceber a lateralidade, se você está virando para a esquerda, virando para a direita. todos eles juntos, todos eles juntos, conseguem detectar os movimentos que você fizer com a sua cabeça. Qual é o problema? Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que foi colocada num balanço, eles rodaram a pessoa para caramba, numa cadeira dessa de girar, roda, roda, roda a pessoa. Depois, esse líquido continua rodando lá dentro, gente, ele não parou. Quando a pessoa para, o líquido ainda continua rodando. Com isso, dá aquela sensação de que está tudo rodando. Um outro problema que está associado a esses canais semicirculares, que antigamente eram chamados de labirintos, é o quê? É a inflamação deles. Caso eles sofram um processo inflamatório, eles vão estar sensíveis ao movimento do líquido. Isso causa um negócio chamado de labirintite. A pessoa fica perdendo o equilíbrio, caindo. Por quê? Porque esses receptores estão inflamados, mandam um sinal errado para o seu cerebelo e o cerebelo perde a noção do equilíbrio. Ok? Por enquanto, era isso. Na nossa próxima aula, nós vamos ver os outros órgãos dos sentidos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.